Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma sobremesa que é uma torta de limão com bis. Dá pra você fazer aí no dia das mães e fica incrível essa sobremesa. Já curte, comenta pra mim o que você achou dessa receita, compartilha muito aí e vem comigo. Bom pessoal, eu vou utilizar aqui na minha receita, né, pra fazer aqui a nossa torta, uma forma daquelas que solta o fundo. E vou quebrar dentro dessa forma aqui, duas caixinhas de bis. Eu tô utilizando bis branco, mas pode ser o bis black, o bis tradicional ou o bis do sabor da sua preferência. Então vamos quebrar daqui duas caixinhas de bis. Esse bis vai ser a base aqui da nossa torta, tá? Então vamos quebrar ele aqui todo no fundo da forma. Depois, pessoal, vamos pôr no copo do liquidificador uma caixinha de leite condensado, de creme de leite, vamos pôr uma, duas caixinhas, três caixinhas de creme de leite no total. Vamos pôr aqui também um suco em pó sabor limão, mas pode ser também o suco da fruta, você coloca dois limões espremidos. Enquanto tá batendo, a gente quer dar firmeza pra nossa torta. Então eu vou pôr aqui uma gelatina em color já hidratada. Pessoal, a nossa forma com a nossa base de bis já tá aqui. Eu bati por cinco minutinhos essa mistura do liquidificador, então agora eu vou jogar aqui por cima. Daqui é gelar por aproximadamente uma hora, pra depois a gente vir aqui desenformar. Passado assim uma hora, a sobremesa tá pronta. E agora a gente vai abrir a forma e vai soltar essa nossa torta pra gente ver o resultado. Você pode decorar com bis se vocês quiserem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri